A seleção brasileira que foi recebida com muito carinho aqui em Manaus, três dias de trabalho, quatro dias de permanência aqui, realmente muito carinho, principalmente depois da vitória, da boa vitória contra o Equador na última semana. Na realidade, a Colômbia tem, sim, uma característica de futebol e toque de vôlei ofensivo, autoriza o árbitro. E todas as eliminatórias para uma Copa do Mundo. E olha só, vamos ver que já já tem gol, o Brasil vai para o ataque, vai para o Neymar, a Argentina acabou de descontar, hein? Dois para a Venezuela, um para a Argentina. Olha o cruzamento, olha o toque, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O gol do Brasil! Brasil virando! Nem deu tempo de aquecer a voz. Brasil! Ele subiu, meteu a cabeça na bola, Neymar na cobrança, se antecipou a defesa. Repare no replay. Não teve como sair do gol, Ospina. Nem o mais otimista torcedor poderia imaginar. Um gol no primeiro ataque. Um Brasil! Zero para a Colômbia, Casa Grande, Júnior. Vocês aproveitem e fazem o jogo, mas talvez até depois desse ataque. Porque a torcida agora vem junto. E é um outro jogo. O dia 11. Aí volta inteiro o time brasileiro. A Colômbia vem para o ataque. Olha o cruzamento! Perigoso! O Marquinhos, ele tem um tempo de bola espetacular. Ele não é tão alto. Às vezes ele fez lá a graça dele. Vai voltar no Neymar. Aí, enfiado para o Neymar. Espetacular! Partiu o Neymar, tentou tocar por baixo. Olha, quanto tempo nós perdemos de Marcelo e Neymar. Parece que, com a moral do capitão, ele vai. Partiu, está direito. Saiu da bola, veio Neymar, bateu. A bola subiu. A Colômbia fez três faltas, Arnaldo. Do Brasil, duas faltas. E lá vem Marcelo. Encarou. E partiu. E girou. E chutou. E aí ela foi para fora. Está se sentindo inteiramente à vontade o Marcelo. E botou 22. 11 de cada lado. Aí o jogo fica assim, ó. Neymar! Subiu a bandeira. Não vale o chute. Não vale o gol. Não vale a vibração do torcedor. Estava marcado o impedimento do Neymar. Marcado pelo Gustavo Rossi. Arnaldo César Coelho. Impedimento muito claro, né? Neymar partiu. Não passaram. Depois ele ficou impedido. E quando tocaram para ele, estava completamente impedido. Aí o Neymar passa. Tocou. Recebeu de volta. Ele tentou a tabela com o Gabriel Jesus. A bola veio pingando. Ele chutou. Quase que a chuteira voou no arquibancado. É que o Brasil está dominando. E lá vem o Brasil de novo. Aí o Neymar fez o toque para o meio. Paulinho ajeitou. Renato Augusto bateu. Bateu de chapa de lado de pé. Um toque bonito na bola. Visando aquele canto esquerdo do Ospina. Está ali. A bola vai sobrar. Onde ele tem que tocar. O espaço para tocar. Ele está em uma fase excelente. Aí Marcelo meteu no meio. Gabriel Jesus. Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Sai o Ospina para pegar. Com extrema facilidade. Muita velocidade. Se não me engano, no Maracanã. A 47. Olha o lançamento. Ele não está valendo nada. O gol foi anulado. E o juiz vai dar cartão amarelo para o Paulinho. Que meteu a mão na bola. Muito bem aplicado esse cartão. Porque toda vez que o jogador coloca a mão na bola. Para enganar a arbitragem. Olha que resultado, hein? Olha que resultado. 1 a 1. A Argentina foi para 15. Mesmo número de pontos do Brasil. Cruzamento na área. Olha o toque. Olha o gol. Olha o gol. 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 Da Colômbia. Sanches. Número 6. De cabeça. Cruzamento. Poção legal ali. Arnaldo. Ele sobe. Não foi contra não, hein? O Sanches subiu. Olha. Olha. Marquinhos tocou para trás. O Sanches subiu. Marquinhos tocou para trás. Aí tirou inteiramente a possibilidade do Alisson. O Sanches saiu vibrando. O Marquinhos. Tocou de cabeça para trás. E aí, Arnaldo. Dá gol contra? Claro. Tem que dar, né? Claro. A bola foi centrada na área. E ele que impulsionou a bola para ver no gol. O gol não é nem para ver. Pelo senhor Patricio Losto. O Brasil dominava o jogo. Teve chance. Aí Gabriel Jesus para Neymar. Chegou. Bateu. Ostina. A grande, segunda grande defesa do goleiro colombiano e falta. Aí vem embora o Marga Brasileiro e saiu demais. Olha os 10 na área. Lá vem. Trosamento. E são perigosos. Vem se dando bem, ó. Para Neymar. E cada uma marcação. Tocou para o Mealha. A chance. Abriu para o espaço duas vezes. Demorou para chutar. Era para bater no primeiro lance. Ele achou um espaço onde estava complicado, porque a defesa estava bem posicionada, né? Olha só. Mas a taxa talvez ela tenha ficado embaixo do pé dele com o zagueiro chegando. Por isso que ele não tentou o chute. Ação que deu certo no início do segundo tempo. Posição legal. O Bacca, ele é perigoso. Trouxe para o Mealha. Colômbia chegando. Na rote pelo lado de fora. Para assustar, hein? Para assustar. O Bacca para o Muriel. Uma bomba do Muriel. Olha a repetição do lance. Posição legal ou não? Legal. Mas tudo que eles querem é esse espaço. Carregou, botou na frente. Outra vez a demora no chute. Dessa vez o Renato Augusto bateram a carteira dele. Fazendo conversa de escanteio, treinou muito a bola parada do time brasileiro. Neymar, mais atrás. Daniel Alves. A enfiada de bola no espaço vazio. Ospina saiu rasgando. E o Miranda conseguiu complementar a bola ali. O William. Na área, Marquinhos, Miranda, Casimiro, Paulinho. Gente boa de jogada de cabeça. A bola ensaiada vem atrás com o Daniel. Aí o cruzamento. Puta que de cabeça e a bola vai para fora. Gabriel. Jesus entrou. A enfiada para ele. Juliano. Filipe Coutinho. Neymar. A torcida fica em pé de bater. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. No... Do Brasil. Brasil. Neymar Júnior. A jogada do Felipe Coutinho, do Gabriel Jesus, do Juliano e o Neymar. Bateu com extrema precisão. Três dedos, amigo. Lado de pé. Na diagonal. A vibração do Tite. Um gol importantíssimo. Importantíssimo gol do Neymar. Ele repete a frase que o Zona conquista. É verdade, eu juro. Eu estou aqui. Ele precisa atar, né? Precisa atar o Neymar aí, todo mundo. A seleção está jogando bem. Está merecendo fazer o segundo gol. Todo mundo participando da jogada. Juliano tentou. O Felipe Coutinho vem brigar por ela. Levou vantagem. Mete para o gol, Felipe. Mete para o gol. Chutou para fora. Ele, quando dominou, Galvão, ele olhou o Neymar. Só que o adversário passou na frente e não deu para ele dar esse passo. Mas ele definiu bem. Caiu o Marcelo. Neymar partiu. Recebeu. Cruzou. Fechou. Ali pelo meio. O Marquinhos. Ele que fez um contra, quase faz um a favor agora. Lá vem cruzamento. Bem-balobrada, que é que sobe. Subiu ninguém. Insiste a Colômbia. Muita que se colocou. Não, Alisson. Agora ele subiu. Deu um soco na bola. Aí no meio. Olha a chegada da Colômbia. Róvis Rodrigues tenta. Sai que é sua, Alisson. E tem outra coisa. Olha o jogo. Olha lá a casa. 431 passos. Certo. Exatamente. O Brasil recuperou os modos de jogar fantástico. Termina o jogo. Na Arena da Amazônia. Olha o Tafarel aí. Grande Tafarel. 2 para o Brasil. 1 para a Colômbia. Jogo duro como se esperava. Jogo jogado. Jogo difícil. Podia até ter sido decidido no primeiro tempo. A Colômbia empatou. Mostrou porque está lá na frente. Porque a Colômbia agora com 13 pontos. É a quarta colocada.